Suíra e Suquela Emergência Vamos aliviar um pouquinho deste sentimento agora aqui comigo Sabia que eu já estive no seu lugar há muito, muito, muito tempo atrás já fazem uns sete anos que tudo acabou e eu aprendi muita coisa nesses sete anos e uma das coisas que eu aprendi é que eu tinha que passar por isso para evoluir a gente precisa amadurecer e a segunda coisa que eu aprendi sozinha é crie o seu porto seguro sabendo que eu estou falando para você imaginar um lugar que para você seja o seu porto seguro o meu porto seguro é um lago eu até sonho às vezes com esse lago ele tem vegetações verdes e este pequeno lago tem uma água cristalina azul, 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 azul e tem vento tem brisa para outros o porto seguro pode ser a casa da mãe do pai da avó ou um lugar em qual a memória nunca esqueceu e se sentia muito bem lá então pense qual é o seu porto seguro agora porque é nele que vamos ficar agora vou te dar alguns minutos para pensar imaginar ou criar o seu porto é um lugar que você se sinta confortável e longe de qualquer medo se sinta seguro abraçado eu vou estar lá com você hoje para te ajudar o momento é bem difícil e complicado quer respirar? acredito que a respiração ela te ajude a controlar o seu corpo e mente no qual você comanda a gente se afoba muito a gente se ofega a respiração sai do controle então eu estou aqui para te sinalizar uma coisa pare respire inspire segure uns 4 segundos o que você desejar e faça barulho respire solte com força respire respire profundo 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 deixe sair Quando estiver respirando várias vezes, vai se dar conta que está tomando controle do seu corpo E toma seu controle, 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 controle Respirando o quanto você quiser respirar Este é um dos gatilhos que você pode sinalizar o seu corpo Lembrar da respiração A respiração, a gente não lembra que ela existe A gente está respirando no automático Te falam para mim Como eu sei que Deus existe na minha crença Eu não sei a sua, mas a minha eu digo sempre Que a sua respiração é um lembrete de que existe alguém superior Então, quando você está em um momento de euforia Pare, lembre da respiração e controle, 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 controle Então, vamos para o seu lugar seguro Me conte como é o seu lugar seguro Comente para mim Deve ser aconjicante Deve ter luz Pois é um lugar que você se sente bem Pode fechar os olhos e imaginar lá Pode imaginar alguém especial te abraçando nesse momento Daqui, strains É aquela pessoa que num abraço te cura Amigos, família É aquela pessoa Quando sua sintonia, você tár com a sintonia dela E ai? Um lugar seguro Com uma pessoa que te dá segurança E eu estou aqui observando tudo E sei tudo sobre você agora Eu sei Foi difícil Perdoar esse ganho É uma vida que você acabou escolhendo quando nasceu Na realidade, até mesmo antes de nascer Eu vi sombras Mas também enxerguei luz Só que sombras escondem essa luz interior Ofuscam E sabe o que ofusca elas? Alguns pensamentos sombrios Que não lhe pertence São armadilhas São apenas armadilhas Armadilhas que você foi acumulando De pessoas que sempre contaram pra você Coisas que não são suas e sim delas Mas Você não sabia usar o filtro Você não tem culpa nenhuma disso Isso é uma coisa que Eu esperei um tempo Pra vir aqui te falar O que eu precisava te falar nesse momento Pegue as minhas mãos Segure as minhas mãos Olhe nos meus olhos Que eu tenho um recado pra você Preparado? Pois é Pois é este daqui Você não teve culpa Não teve Você acha que teve Há fatos E pontos de vista E são coisas bem diferentes Eu estou aqui Com você É um instante real É o presente Que presente Que eu tenho você aqui comigo Somos parecidos E você se atraiu pra este vídeo Então temos uma sintonia em comum Pode soltar as minhas mãos Já não estão mais soando, né? Fico feliz Você vai se sair dessa Se eu sair, você sai Tô brincando É uma brincadeira de leve Porque eu não me achava capaz Mas eu sei o quanto eu sou capaz hoje Por tudo que passei E venci e sobrevivi E não Não Foi rápido Verdade, quando começou Mas eu acho que foi antes da adolescência Talvez E perdurou muito tempo É mais legal a gente Encontrar pessoas, né? E se assimilar com elas Se assemelhar com Com experiências de vida E Muito obrigada Por existir E fazer deste mundo Um lugar melhor Eu sei que nesse momento Você não acha isso Mas lá na frente Você vai entender O que eu tô falando Muitas pessoas Vão precisar de você Muitas Vão precisar de ti E você vai ajudar Muitas delas Eu ouvi isso também Eu tinha Uns Dezesseis anos E os Dezesseis E Dezesseis Dezessete Acho que mais do dezesseis Foi um dos piores momentos Da minha depressão E eu escutei isso E não acreditava muito E olha agora Eu tenho um milhão e meio De pessoas Pra Aconselhar Distrair Fazer dormir E eu ouvi exatamente isso Que muitas pessoas Iam precisar de mim E eu escutei isso Num momento No qual era Eu achava que seria O meu último suzo aqui Pra falar Vai ficar tudo bem Vai passar Porque Eu estive Aí Neste território Eu Tenho propriedade No que eu estou dizendo Então Se segura em mim Sinta confiança Pois quero te dar essa segurança agora Quando quiser voltar É só me dizer Só vir aqui Que eu estaria aqui sempre Sempre Pra você Sempre 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 A tecnologia hoje Também faz bem as pessoas E é com isso Que eu trabalho Agora durma Descanse Amanhã Você acorda renovado Tá bom? E se quiser Antes de dormir Fechar os seus olhos E imaginar O seu porto seguro Pode fazer o que quiser Nem ele está seguro É sempre bom É um respiro Fique bem Se cuida Até a próxima Até breve Eu te adoro Tchau 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 Tchau